A Câmara Setorial Temática que trata das mudanças climáticas entrou na fase de relatório final. Na última reunião foram reforçados, por exemplo, alertas para os impactos que a alteração da temperatura média global está trazendo para a humanidade. Basicamente, eles se resumem a três cenários, 1,5 grau até 1,5 grau, com a ideia de se reduzir para 1,4 grau, de 1,5 grau a 2,5, que seria o cenário intermediário, e acima de 3 graus, que é catastrófico. Parece muito pouco, mas se você comparar o planeta Terra com o corpo humano, imagina você viver com uma febre de 38 graus, que representa 1,5 grau. É difícil. Agora, imagina uma febre de 39,5 a 40 graus. As pessoas começam a delirar, é a febre da malária, né? Acima disso, o corpo humano colapsa. Então, é justamente isso que a gente está fazendo com os sistemas da biodiversidade do planeta Terra. A gente não pode chegar a 3 graus. Então, existe todo um acordo mundial para que a gente reduza em 43% todas as emissões globais até 2030. Faltam seis anos. E ninguém reduziu nada até hoje. A CST das mudanças foi requerida pela deputada Janaína Riva e pelo deputado Júlio Campos. O parlamentar alerta para alterações que impactam os três biomas em Mato Grosso, Amazônia, Cerrado e Pantanal. Entre elas, eventos extremos, como ondas de calor, incêndios e inundações. Nós temos aqui três biomas importantíssimos para o Brasil e para o mundo, que é o Pantanal, o Cerrado e a região amazônica, Mata Amazônica. Mato Grosso tem que estar preparado porque já começou focos de incêndio muito grande em Pocomé, em Cáceres e em todo o Pantanal de Mato Grosso. Embora o governo do estado já precaveu, já deu uma medida rápida no sentido de colocar o corpo de bombeiro de prontidão no Pantanal e os outros órgãos ambientais, ontem nós recebemos a comunicação oficial do governo federal, o presidente Lula, o Ministério do Meio Ambiente e o próprio Ministério da Defesa já articulou para que o Exército venha também participar, porque só a estrutura estadual é insuficiente. Então o Exército Brasileiro e outras autoridades nacionais estarão trazendo reforço de brigadistas, bombeiros, aviões, carros de água e também ampliação de pistas de pouso. Ao longo de quatro reuniões foram ouvidos profissionais dos mais diversos segmentos e todos de algum modo impactados e, claro, preocupados com essas mudanças. Nós tivemos vários blocos de discussões, foram divididos por temas como águas subterrâneas, águas superficiais, Pantanal, a questão de agroecologia, educação ambiental, todos eles temas ligados a mudanças do clima, porque eles não estão desvinculados um do outro, é um contexto só. Com o objetivo de trazer soluções ou, pelo menos, propostas de mitigação com relação ao que está acontecendo no clima. Principalmente no estado de Mato Grosso, que é um grande produtor, um grande emissor, mas em compensação tem grande potencial também de preservação ambiental. O desafio agora será colocar num relatório final tudo o que foi discutido e encaminhado pela Câmara e torná-lo um instrumento que sirva de guia para os governantes pensarem em políticas públicas. Nós vamos encerrar essa atividade dessa Câmara Temática no início de agosto, quando vamos entregar à sociedade civil Mato Grossense um documento muito bem elaborado, mostrando quais as consequências e o que nós podemos fazer para evitar essa situação de calamidade com que vive o clima brasileiro, o clima Mato Grossense. Música Música